Olha, foi um prazer acolher o nosso ministro Elton Di para a gente ver o que temos para Belo Horizonte. O nosso programa, nós garantimos fome zero. Isso é execuível e nós vamos fazer. O ministro disse que o Brasil vai sair do mapa da fome em 2026 e nós até 2026 não vamos ter fome em Belo Horizonte. Esse é o nosso programa, o nosso objetivo. É muito importante a parceria com esse ministro que está focado em acabar, erradicar a pobreza e a fome. Isso é o que nós vamos fazer aqui também, fortalecendo as políticas do Sistema Único de Assistência Social e a intersetorialidade em parceria também com a sociedade. A exemplo disso, as cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias que a gente espera colocar em todos os bairros de Belo Horizonte em parceria com os movimentos e com as cozinheiras, obviamente. É muita coisa boa, viu, pessoal? Tenho pró-idoso, tenho Bolsa Família Turbinária, tenho pé de meia para o ensino fundamental. não perca nossas propostas. BH, nós vamos abraçar!